Ok, dois faltando e vocês já sabem quem vai ser hoje. Hoje vai ser o Flashman porque o Quickman fica pro final. Vambora, tá estranha essa cor amarelada dele aí. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, que fase diferente, velho. Sans, cristalzinhos, né? Não sei se tem muito a ver com o Flashman, pra ser bem sincero, mas a fase esteticamente é muito bonita. Será que é uma referência a algum jogo? Alguém sabe aí nos comentários? Conta pra mim. Porque eu não peguei a referência. Quanta vez eu tô com uma vidinha? Tá bom. Vamos ver se a gente consegue chegar, pelo menos no chefe, com essa vida. Ah, eu vou tomar, né? Claro que eu vou tomar. Porque eu não vou pular enquanto tiver um monte de passarinho vindo na minha direção. É doideira, é loucura. Eu pego aquilo? Eu não sei se eu pego aquilo. Eu não vou pegar não, gente. Vocês sabem que eu não vou usar. Não vou perder meu tempo, não. De distância a gente já vai matando esses criadores de minhoca aqui pra não atrapalhar a gente. Porque o cara que criou essa hack é que gosta de criar as minhocas, hein? Meu Deus. Sempre você acha um aqui perdido. Você acha uma minhoca perdida. Ai, 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 ai. Não. Sai, coelhinho. Ok, isso aqui, isso aqui não é bom. Isso aqui não é nada bom. Nossa, eu tô na mira do... Não, tô. Tô tudo tudo. Tô tudo tudo. Ok, foi. Foi bonito. Pera aí. O chefe tá aqui? Não parece a porta do chefe aquilo ali? Não entendi qual é a da... Será que é algum... Não faz sentido. Pra mim não faz sentido nem isso. Se tem algum segredo aqui, eu não peguei. Aquela vida ali eu vou pegar porque, obviamente... Não tem por que eu não pegar. O que é mais que é suficiente pra poder me dar a distância? Não era nenhuma... Nenhuma armadilha. Só vamos subir e continuar a nossa jornada. Ah, claro, né? Mas o que é isso aqui? Eu tenho que usar alguma coisa pra subir aqui? Porque não tem como subir. Não, pera aí. O timing tá ruim agora pra caramba. O que é que eu faço pra subir nesse troço? Tem que subir antes desse bicho aqui. Não sei, mas... Não sei nem se ajudou, pra ser bem sincero. Eu perdi um bocado de energia, mas... Tinha um refiozinho aqui, então tá muito bom. Não entendi esse pulo. Parece... Eu não lembro de mais nada. Como é que eu volto agora pra poder enxergar? Eu não lembro! Eu não lembro! Ai, caramba. Eu pulo isso aqui, né? Por que que quebra isso aqui? Será que tem alguma coisa que quebra isso aqui? Não. Não. Tu viro que seja isso aqui. Vai, caramba. Eu não consigo tirar, porque eu já coloquei. É bom que você tá vendo todos os poderes agora, né? Ah, essa aqui é o poder do ritmo enquanto... Dá pra largar isso aqui e desgra... Pera aí. Eu vou ficar colado aqui, então. Não é isso! Tenho o poder... Não, não é isso. Pera aí. Não consigo tirar enquanto não sai da tela. Você concentra esse? Não concentra, né? Você vê se eu... Não, esse não é o poder do ritmo. É o poder do ritmo? Acho que não. Não. E por último temos... Caramba! Bela bomba. Nada quebra. Eu acho que eu... Talvez seja... Sei lá o que quebra também. Eu não sei onde eu caí, gente. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Ah, que bom! Ok. Ah, isso aqui é o que tá clareando, né? Que ótimo isso. Eu vou ter que matar ele e eu vou perder de novo. Eu não sei! Se eu tô... Eu não vou pegar aquela vida ali. Ok, já entendi aqui. Eu posso cair aqui e pôr pra cá. Eu tenho que memorizar rápido, porque... Ah, meu Deus. Eu vou pular. Eu vou pular. O que dá pra pular, a gente já vai pular. Ok, beleza. Já notei que... Como é que é as coisas. Bom, eu tenho que memorizar rápido, porque esse bicho aqui fica meio jogando coisa, né? Fica lá, peraí. Cai de bobeira aqui. Ele andou aqui, mas eu vou pular. Quase é isso que ele andou ali. Mano, eu achei que ia morrer. Ai, eu tô com medo de novo. Ai, que bom. Eu acho que eu vou pegar aquilo, né? Eu acho que eu não vou conseguir alcançar aquilo ali. Então, é isso aí, gente. Chegamos no chefe. Acho que isso é o que mais importa, né? Foi até rápido. Tecnicamente foi rápido. Dá pra ficar aqui farmando nas minhoquinhas, acredito eu, mas eu não vou. Então só vamos pegar aqui a energia e vamos tentar ser feliz aqui contra o Flash. O Flash sempre foi chato, velho. Sempre foi chato. Esse negócio dele ficar indo e parando o tempo em cima de você. Mas, ó, eu joguei mal pra caramba. E eu arranquei bastante a energia dele. Então, existe uma possibilidade boa se eu não deixar ele ficar batendo na minha cabeça toda vez que ele pula, né? Não precisa ser uma batalha bonita. Tem que ser uma batalha eficaz. Isso não tá sendo nada eficaz na minha opinião, mas tudo bem. Tá muito ruim isso aqui. Tá muito ruim. Sai, sai, Flash! Meu! Ah, não acredito. Com um pinguelinho de energia sobrando. Ah, dane-se, gente. Não importa que a gente matou mais um Roboto Master. Eu não vou ficar sofrendo aqui. Foi na Buster. Não foi bonito. Mas foi na Buster. Isso que mais importa. Tá? Antes que você vier me reclamar. Nossa, essa batalha foi horrível. E aí? Eu matei na Buster. Eu não usei nem poderzinho. Tá ligado? É isso aí. Acho que com isso a gente pega o terceiro poder, né? O equipamento número 3 lá, que é o bombonzinho que fica quicando. E é isso. Agora só falta o Quickman e partiu o Willy. Será que o próximo episódio eu vou sofrer muito? Não sei. Se inscreve no canal pra saber. Ok? Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que assistiu até aqui. Obrigado você que é membro do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!